E estamos de volta, galera! Bom, tô de volta aqui da minha viagem e quero trazer pra vocês hoje um vídeo que pode ser uma péssima notícia e pode ser uma notícia boa, depende de como você interpretar. Eu acho que pra mim vai ser uma notícia boa, viu? Mas quero falar um pouquinho sobre o calendário da fusão pra vocês hoje. Eu sei que nesses dias que eu fiquei fora aconteceram muitas coisas, principalmente com as bênçãos, nerfs, buffs, bugs, recalibrações e mudanças bizarras aí e tal, mas vou trazer um vídeo sobre isso tudo amanhã, galera, porque eu quero hoje focar aqui na fusão, tá? Aí sábado a gente vai ter mais um vídeo sobre o Age of Origins. Inclusive, se você gosta aqui do canal, dá uma mãozinha, baixa o jogo lá pelo meu link, tem que ser pelo meu link, porque eu preciso de gente que baixa o jogo pelo meu link lá pra me ajudar nessa parceria que eu tô fazendo lá com o jogo. Então vai lá e baixa o jogo pelo meu link. De qualquer forma, sábado vai ter vídeo do Age of Origins e a gente vai ter mais vídeos aí semana que vem voltamos à nossa programação normal, beleza? Galera, vamos falar de calendário da fusão aqui, caso vocês queiram fazer a fusão do Oela. Então não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e sem mais delongas, vamos embora pro vídeo! Muito bem, clã, então temos aí, né, a gente já sabe como é que vai ser a fusão do Oela, a gente já sabia que ia ser um épico só, né, e que tinha esse raro aqui. Esse raro, galera, eu falei antes no outro vídeo lá, eu achei ele um raro bem interessante, tá? Ele tem habilidades bem legais aí, ele é um... Pra um raro ele é bem legal, alguém que tirar ele... Tipo assim, se você tá num momento que você já é capaz de fazer fusões, ele já não vai fazer tanta diferença. Mas se você tá no comecinho do jogo, pode ser que o Tirlac aí faça bastante diferença pra você. O épico eu já achei meio mais ou menos, tá? Já eu preferi o raro do que o épico, achei o épico meio fraco, tá? Eles lançaram aqui junto com o evento, uma coisa que eu vou aproveitar pra falar aqui um pouquinho, aqui, então eles lançaram aqui junto um torneio de treinamento de campeões, que vai dar aqui o parzinho da Oela, tá? Que é aqui o Ultan das Constas, aliás, isso aqui é novo, de só botar o mouse em cima e ele já aparecer o nome do negócio. Isso é novo, antes tinha que clicar, agora não precisa mais. Ah, interessante. Uau, super mudanças. Agora sim, Raid, tá um jogo bom. Então aqui a gente tem o Ultan, esse treinamento de campeões aqui pra quem ganhar e tal, né? Que é pra sugar mais um pouquinho dos seus recursos aí, tá? Mas vamos falar do calendário da fusão, então vamos lá pro meu site pra falar do calendário da fusão. Muito bem, então estamos aqui no meu site, yang.com, com dois As, como é o meu nick, né? E o meu site tá sempre na descrição do vídeo e tudo mais, vocês já conhecem aqui o meu site, se não conhecem, Prazer, site do Yang. Então aqui vocês têm as ferramentas e tudo mais. É obrigatório fazer login pra você usar qualquer coisa aqui do site, tá galera? O login é gratuito, só tem que vir e fazer o login, tá? E se você quiser ajudar o site, você tem as opções de assinatura que te dão umas vantagens bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui no calendário da fusão então, tá? Gente, lembrando que esse calendário da fusão, ele tá disposto dessa maneira, pra que vocês tenham aqui uma visualização, onde aqui em cima você tem os torneios das dungeons, depois você tem os exploradores de calabouços, treinamentos de campeões, depois você tem as dominações da arena aqui nessa próxima linha, a outra linha são os aprimoramentos de artefatos, depois as convocações, tá? Ou perseguição de campeões aí no caso, beleza? Então assim fica mais fácil de você visualizar já pelo tipo do evento. E aí aqui em cima também uma coisa muito importante pra essa fusão especificamente, eu sei que aqui no background está o pitch, a gente já vai mudar, essa é a fusão da Oela, tá? Então o que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, a questão aqui de qual fortaleza está aberta naquele dia. Isso é super importante porque você vai ter que upar os raros, fazer a ascensão deles pra daí pegar os épicos, pra upar os épicos, fazer a ascensão deles pra daí pegar o lendário, tá bom? E uma das coisas que já de cara é ruim é que a gente não tem nenhum raro extra e a gente não tem como pegar o épico. Ou seja, todo mundo vai ter que fazer todos os eventos até o máximo necessário. Então pra mim isso já cagou com a fusão muito forte. Por quê? Você vai ter que abrir fragmentos nos dois eventos, você vai ter que pegar tudo dos dois eventos, tá? Então se você for perceber aqui, nesse evento aqui tem dois raros que você vai ter que pegar na corrida de convocação. Ou seja, são três raros através de convocação nessa fusão aqui, tá? Tem uma outra coisa aqui pra mim, assim, olhando de cara, tá? Quais são as diferenças que eu vejo assim de outras fusões? Tem dois exploradores de calabocês, no que um deles é muito grande, tá? E eventos grandes tem um lado bom e um lado ruim, já falei várias vezes isso aqui. A gente só tem dois treinamentos de campeões, que normalmente é esse o caso também, mas normalmente a gente tem um treinamento de campeões maior, até, eu vou até checar aqui porque pode ser que eu tenha me equivocado. São dois treinamentos de campeões pequenos mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Um treinamento de campeões tá aqui e o outro tá aqui. São dois treinamentos de campeões pequenos, cara. Que viagem. São dois treinamentos de campeões pequenos de três dias apenas, tá? E esses dois treinamentos de campeões são eventos. A gente não vai ter torneios de treinamento de campeões aqui, tá? Gente, treinamento de campeões não é o melhor lugar do mundo pra fazer explorador de calabouço. Você pode fazer, você vai ganhar uns pontinhos, mas não é o melhor lugar pra você fazer pontos pro explorador de calabouço fazendo treinamento de campeões. E por que eu tô ressaltando isso? Porque esse explorador de calabouço aqui, beleza que você vai fazer o golem todo aqui e depois o cavaleiro de fogo. Mas tem um problema muito sério, que olha só. A partir do momento que você fizer a pontuação do golem, você não tem mais nenhum incentivo em fazer o explorador de calabouço. Então você vai ter que fazer o explorador de calabouço meio que sem fazer pontos pro golem, porque você já fez pontos pro golem. Aí depois você termina no cavaleiro de fogo. O que que normalmente acontece? O explorador de calabouço, ele preenche um espaço que pega um torneio e um treinamento de campeões. Esse pode mesclar e fazer da forma como ficar mais agradável pra você pra você aproveitar melhor o explorador de calabouço. Esse aqui já não vem dessa forma, tá? E esse que vai dar um raro só. Agora, depois disso, a gente tem seis dias, galera. Seis dias. Então assim, de evento, os eventos terminam no dia 13 e a gente começa no dia 9. Ou seja, são 14 dias de evento. Desses 14 dias, seis dias, quase a metade, a gente não tem explorador de calabouço. Simplesmente não tem explorador de calabouço. Ou seja, pra fazer a aranha aqui, além de você ter que dividir o seu foco entre a aranha e treinamento de campeões, você não vai estar ganhando pontos pro explorador de calabouço, tá? O que é horrível, na minha opinião. E depois você tem um explorador de calabouço gigantesco aqui, de cinco dias, tá? Que é uma coisa super rara de vir. Você tem dois raros pra pegar nesse explorador de calabouço. E você vai ter o torneio do dragão e depois o treinamento de campeões. Mas como eu falei, o treinamento de campeões não é o melhor momento pra você fazer o explorador de calabouço. Então, assim, essa coordenação, pra mim, entre explorador de calabouço e os torneios e os treinamentos de campeões nessa fusão veio toda errada. E aí eu vou dar a dica pra vocês aqui. Sinceramente, full skip nessa fusão, cara. Partiu pular essa fusão. Porque tá muito ruim. Assim, eu sou o defensor dessa campeã. Eu acho que ela é o primeiro campeão bom de aumentar resistência que vem no jogo. Aumentar resistência já tá no jogo há um tempo. Eles não trouxeram nenhum campeão bom de aumentar resistência até agora. E ela foi a primeira campeã boa de aumentar resistência. Pra quem não tem um suporte bom dos Vigia Silvan, ela vai ser excelente pra guerra de facção. Eu acho que ela vai ser muito forte pra Hydra. Muito forte mesmo. Eu acho que ela vai ser meta de arenas mais avançadas. Porém, ela, pro uso mediano, né? Pra quem tá no mid-game, possivelmente ela não vai ser tão boa realmente. Então, eu entendo os comentários de vocês, né? Muita gente falou, ah, ela é média, ela é ruim, ela é uma bosta e tal. Assim, eu não acho. Eu não acho que ela seja ruim. Eu não acho que ela seja média. Eu acho que ela tá um pouco acima da média. E eu acho que ela tá bem acima da média quando você chega em momentos específicos pra você usar ela. Ainda mais pensando que ela é o único que faz isso hoje em dia. Pode ser que mais pra frente venha melhores, aumentar resistência? Pode ser. Mas eu acho que ela é uma campeã bem boa, tá? Acima da média. Um pouquinho. Um pouquinho acima da média. Só que assim, cara, com essa fusão aqui não dá. Eles cagaram todos os eventos. Você tem que abrir fragmentos em ambos os torneios, tá? Na perseguição de campeões. E na corrida de convocações, você tem que pegar três raros ali. Além disso, você vai ter que fazer toda a parte de upar esses campeões. Você tem pouco treinamento de campeões aqui pra upar esses campeões. Normalmente você faz o seguinte, você upa os foods tudo pra poder completar a fusão durante o treinamento de campeões. Aqui você tem dois treinamentos de campeões pequenininhos, tá? Então assim, achei uma bosta essa fusão. Horrível mesmo. Então galera, qual que vai ser o meu plano, tá? E até já dá pra gente dar uma olhadinha nas pontuações aqui. Vamos ver se a Plarium minimamente deu uma facilitada nas pontuações aqui. O que eu duvido muito, né? Bom, é como eu falei. Duvidava muito e acertei aqui. 2.250 é a pontuação normal aí, tá? Eu provavelmente vou subir até 1.800 aqui só pra pegar essas partes aqui. Livro épico pra mim não me importa. E eu provavelmente vou fazer esse treinamento de campeões aqui pra pegar esse livro lendário com 10.000 pontos. Pra mim vai ser interessante. Eu quero esse livro lendário. Provavelmente eu não vou ganhar o TAM aqui porque é um torneio difícil de ganhar. Se eu ganhar, eu não vou upar ele porque eu achei ele muito ruim, um campeão muito ruim aí. Tá? Mas eu vou ficar feliz se eu ganhar, né? E aí a gente tem aqui, o que mais? Que a gente já tem ativo aqui. Deve ser algum torneio. Explorador de Calabouso o primeiro. Vamos dar uma olhada aqui no Explorador de Calabouso. 3.750 pontos pro Explorador de Calabouso de 3 dias. É muito pesado, cara. É muito pesado. Sério. Já teve mais pesados? Já. Mas é muito pesado. Ainda mais com a coordenação toda que eu acabei de comentar aqui sobre o evento do... sobre os eventos que a gente vai ter. Então assim, achei horrível a forma como eles coordenaram essa fusão. Então o que eu vou fazer vai ser eu vou fazer esse treinamento de campeões agora e eu vou ir buscando aqueles eventos que me derem premiações boas tirando a lendária aí. Infelizmente, cara. Porque eu queria ela. Então pra mim é uma boa notícia porque eu vou acabar não precisando fazer a fusão, né? Mas ao mesmo tempo é uma boa notícia porque eu queria poder fazer a fusão. Mas cara, com o jeito que tá essa fusão é assim, não vou me matar pra fazer essa fusão. Como vocês sabem aí, os meus fragmentos eu tô guardando pra campeões garantidos. Então eu não vou ficar abrindo fragmento à toa só pra ganhar uma lendária que é um pouquinho acima da média, né? Então, cara, sinceramente não eras, beleza? Galera, me deixa aí nos comentários o que vocês vão fazer dessa fusão. Se vocês vão skipar também ou se vocês vão. Me fala aí. Yang, vou pra fusão porque pra mim vai ser fácil, vai ser tranquilo. Ou me fala o porquê que você vai pra essa fusão realmente, tá? Mas sinceramente skipas sem problemas nenhum, sem peso na consciência aí porque essa fusão tá o crime do brime, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo e tchau!